Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas e inexatas Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas calidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa radioativa estúpida invalidar A rosa com cirrose e a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Pensem nas meninas cegas e inexatas Pensem nas meninas cegas e inexatas